As obras para a construção da Avenida Fazqueira seguem avançando. Desde agosto de 2020, um trabalho intenso tem sido desenvolvido no local para que uma via com mais de 2 mil metros de extensão com pista dupla possa ganhar forma. Do alto, já é possível ver seu traçado, que inclui três braços de acesso à Avenida Antônio Escodelef. A obra vai beneficiar diretamente 25 mil pessoas de bairros próximos e vai ligar a região à BR-459. Uma obra de grande importância que deve ser concluída em 2022 e vai melhorar não só o trânsito, como também a qualidade de vida da população. Legenda Adriana Zanotto